Gente, tudo bem com vocês? Este é um vlog de como foi o meu ano novo Então eu comecei gravando aí pra vocês Que a gente foi almoçar no shopping no sábado Eu peguei aquele combo de comida japonesa que eu amo demais Vem tudo, toda vez que eu vou nesse shopping eu acabo pegando porque eu sou apaixonada Depois a gente passou nessa sorveteria aí dentro do shopping E eu filmei pra vocês Eu não peguei nenhum sorvete porque eu já tava super, super cheia Então a gente acabou já indo pro hotel A gente se hospedou em um hotel aqui da minha cidade mesmo Como ia ter mais pessoas a gente decidiu alugar um lugarzinho pra gente poder passar a virada Isso aí eu acabei dando tchau E aí eu acabei filmando pra vocês A gente indo pro hotel Isso aí é o estacionamento do shopping aqui da minha cidade E a gente tava indo em direção ao hotel E aí nós chegamos A gente amou demais Super, super bom Atenciosa A equipe é super prestativa Foi muito legal A gente começou já tirando as malas do carro pra poder subir com as coisas E aí eu filmando pra vocês A gente no elevador Esses são os meus cunhados E a Gabi E aí que a gente já entrou no quarto Filmei um pouco pra vocês também De como foi tudo Foi incrível Foi muito, muito bom Foi uma experiência incrível E aí eu filmei um quarto Pra vocês darem uma olhada De como que é aqui por dentro O pesador, né E aí já fui mostrar a vista Ali embaixo tem uma piscina Tem uma academia Sauna E tudo mais É muito legal O tempo tava um pouco cinza No dia Com algumas nuvens Então Mudeu muito pra queimar E aí só eu Mostrando pra vocês Dando um oizinho Que eu tava fazendo um vlog Eu sou péssima pra gravar, gente Muita coisa eu deixei de gravar E aí eu fui fazer essa tour Depois eu fui mostrar algumas partes Também tem esse fricobar E tudo mais Fui mostrar a vista de novo, né Porque eu adoro ficar mostrando a vista Já fiz um tapinho na janela Enfim E aí eu vou mostrar pra vocês lá embaixo também Vamos lá Aqui é a piscina Então a piscina já tava com várias pessoas aí Com vários ovos pedidos E a gente tava Socializando Tentando olhar tudo Então essa mesa aí Incrível Aí a gente subiu aí em cima E já tinha academia Olha eu filmando pra vocês Um pouco dessa academia E aí claro, né Eu fui mostrar a vista de novo Daqui da academia Porque se não for pra mostrar a vista Eu nem E aí a gente fez algumas fotos aí também E aí fui fazer um exercício, né Porque, nossa Eu já tinha comido horrores E aí eu fui jogar Vamos jogar Eu já filmar um pouco pra vocês E aí eu vou filmar um pouco pra vocês E o porto duas vezes, tá Só pra deixar claro Não ri nenhuma E a gente ficou na piscina ali Conversando, comendo E aí já era noite A gente tava indo pra senha, né Que a gente tinha comprado A gente comprou uma ceia Num parque aquático A gente tava indo Em direção pra lá Chegamos no parque À noite Eles também tem hotel E tudo mais A gente já tava na missa A gente tava filmando Todo mundo Esperando as coisas servirem Eles estavam arrumando lá Bom, gente Na verdade A gente pensava Que era uma coisa Que eu fosse Uma coisa diferente Do que a gente tava pensando Mas enfim Aí filmei o meu prato Pra vocês A gente tava comendo A comidinha Seja de ano novo E aí eu filmei também O como foi O buffet Tudo certinho Os doces Essas são as mesas Dos doces Que teve Na festa Tá bom Peguei umas coisas Nesse aqui Que eram isso daí Disseram que era Uma torre de chocolate Mas não parecia E eu peguei Pra poder experimentar Filmei um pouco Do lugar Também tem um pouco De show Tipo Um serramalho Sabe? E aí No outro lado Também tinha Uma outra festa Que era mais Um open Sabe? Enfim Aí eu comecei A filmar Pra vocês poderem Dar uma olhada De como foi Como eu estava Filmei pra vocês No Instagram Essa aí era a festa Era um outro ambiente Tinha música eletrônica De dia E tudo mais Foi em cima Da piscina E As pessoas Já estavam aí Já curtindo Bastante Também E aí Depois a gente Saiu de lá Eu fui filmar Um pouco do espaço Pra vocês E aí eu filmei Um lugar Pra vocês Pra vocês terem noção De como que foi E tudo mais Que bom que não choveu Depois já filmei A queima de fogos Foi uma queima de fogos Bem fofa A gente já estava Indo embora Nessa hora E a gente parou Pra poder Olhar os fogos Então a cidade Inteira Estava Soltando fogos Nesse momento Foi uma coisa Bem bonita Mesmo Bem chique Todo mundo Comemorando A entrada De 2023 Então todo mundo Gostou Muito 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 E desejando Sempre Agradecendo Pelas coisas Incríveis Que a gente Vai ter Esse ano E aí A gente estava Indo embora Voltando Pro hotel E aqui Tipo Que era um pico Da cidade Talvez Um ponto Dos pontos Mais altos E a gente Conseguiu ver Vários Fogos Pela cidade Uma coisa Bem bonita Bem incrível Mesmo E a gente Veio o filme Tudo Pra vocês Poderem dar Uma olhada Fiquei ensantada Nesse momento E sempre Agradecendo Por tudo Me quase Chorei No carro Agradecendo Pelas coisas Incríveis Que eu vivi Em 2022 E eu estarei Vivendo Em 2023 Enfim Depois Depois disso Fui dar uma voltinha Que era o dia Que era o dia 1 A gente A gente ia voltar Pro parque Pra poder Usar o Deius Que era O parque aquático Aí eu filmei Pra vocês O refeitório O lugar do café Da manhã Filmei a comida Pra vocês Tinha muita 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 Coisa Eu tava Encantada Com tudo E eu comi Muito Já aviso Pra vocês Que eu comi Demais Bom Já comecei Pegando Esse lanchinho Natural Pão de queijo Pãozinho Presunto E café Claro Gente Eu não comi Só isso Infelizmente Eu comi Muito Depois eu fui Lá E peguei Mais dois Sanduichinhos E ovos Mexidos E mais café Eu comi Praticamente Um almoço Inteiro E eu nem Quis almoçar Depois E aí eu tava Mostrando pra vocês Como que foi E tudo mais E aí eu tava Filmando pra vocês Como que ia acontecer E que eu ia filmar Tudo dia Pra vocês Como que foi o espaço Lá E aí foi isso Filmei um pouco Do lugar também A gente deu Uma cama Adoro Uma cama Deixar tudo organizado Limpo E é isso E aí chegamos No parque aquático Já no outro dia E eu filmei um pouco Pra vocês também De como foi Pelo que o dia Tava incrível E aí a gente tinha Colocado biquíni E tudo mais E aí eu filmei Um pouco Pra vocês Darem uma olhada E aí eu acabei Filmando mais um pouco Do parque Pra vocês também Tem esse balde Bem grande Que ele enche De água E aí ele cai Numa velocidade Super forte E aí a gente Tava olhando Esperando E ele cair E aí eu filmei Pra vocês Um pouco também Do dia Olha só Como tava bonito O dia Com algumas nuvens Mas tava um sol Muito, muito, muito quente Aí já essa parte É uma parte Mais verde Do parque Né? É uma parte Mais calma Natureza Bem gostosa Por sinal Eu adorei Ficar aí Nesse cantinho Fiz vários Stories Desse momento Olha só Que vista Bonita E aí eu filmei Um pouquinho Também É Desse lado Tinha uma piscininha Ali Onde a gente ficou Depois no final Muito boa E Eu indo Mostrando pra vocês As outras partes Das outras piscinas Também Enfim Gente O lugar é Um pouquinho grande É Tem bastante Piscinas É Variedades Quem gosta Com certeza Vai amar Bastante É E aí foi Basicamente Isso Filmei Até mais um pouco Na piscina Tinha bastante Gente Também Bastante Crianças Se divertindo E aí eu filmei Dentro É Do lugar Onde a gente Tem comida E tudo mais Onde eles servem Petisco E aí já tava indo Embora Voltando pra cidade A gente resolveu De última hora Que íamos Pro cinema Então A gente Ligou Do shopping Pra ver se ia abrir Porque A gente Não sabia E aí a gente Foi pra casa Tomou pães E arrumou E aí a gente Foi pro cinema Assistir o filme Do Avatar Olha aí Eu filmando Pra vocês Pra encerrar a noite A gente tava Comprando os ingressos E o filme Era seis horas E voltava Tipo meia hora E a gente tava Mãe de fome E aí a gente Olha só o filme E no pick up Que era o único lugar Que tava aberto Então eu filmei Pra vocês O nosso lanchinho Ou um lanchão Fazia muito tempo Que eu não comia Inclusive E aí o filme É um pouco do filme Esse O filme é incrível Gente Tem mais de três horas Mas o filme É muito bom Gostei bastante Me surpreende Real E esse foi o vlog De hoje E eu espero Que vocês tenham gostado Tchau Tchau Obrigado.